Deixa-me fazer um plano maior do teu músculo. Cresceu e foi feliz o Beto. Uma manhã ele encontrou um anel que lhe dava poderes. Cresceu e foi feliz o Beto. Cresceu e foi feliz o Beto. Ele é o Super Tux. Super Tux. Ele é o Super Tux. É mágico. Cresceu e foi feliz o Beto. Ele é o Super Tux. Um dia especial e rebou Pai Natal. Ele é o Pinguim. Copila do tamanho de um amendoim. Ele é o Super Tux. Ele é o Super Tux. Ele é o Super Tux. Ele é o Bombeiro. Bombeiro Bombeiro. 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 Também para noel, não se esqueça. Quinta droga. Na tarde da tarde. E penas do povo. Obrigado. Bombeiro.